Tô no espaço, fumando a bomba com ela do meu lado Não sei se o tempo passa, eu sei que eu sonho acordado Sonhava com a mansão, hoje é sonho realizado Não tem ideia, mano, é sem papo pros arrombado Bários rolê, nós não tinha pra arrancar Hoje a invejada quebra, me vê passar de jaguar Sei que na escola tu não quis me aprovar Mas aprovei meu cash de nave, vou te buscar É pouco a saudade que um dia eu vi passar O medo de um palco não me deixava cantar Quem desagreditava, hoje meu nome vai gritar Minha nave espacial e a gata eu chamo pra voar Chamo pra voar Minha nave espacial e a gata eu chamo pra voar E aí nós cantamos Tô no espaço, fumando a bomba com ela do meu lado Não sei se o tempo passa, eu sei que eu sonho acordado Sonhava com a mansão, hoje é sonho realizado Não tem ideia, mano, é sem papo pros arrombado Quantas vezes minha mãe me viu escrever Ouvia todo dia, conheço, tu não vai crescer Ideia velha de sucesso eu fiz juvenescer Exemplo na quebrada, eu contei cash pra valer Mas não foi todo dia, foi de um tempo dentro da periferia Quem já riu do D.K. hoje só fala, haha, quem diria? Pra ter cês a minha véia Muito dia e muita fé trouxe alegria Quem não me queria na cena Hoje quer que eu apareça na fotografia É muita palhaçada pros que quer chegar Escreve, canta, grava, mas sem amor Não vai alcançar Faça por amor E de coração que Deus vai te abençoar Que um dia esse som Faça toda a minha vida Mudar Basta persistir e lutar Os que tão parado Agora cê vão me odiar Pode ter certeza Tudo cê vai conquistar Confia no talento E não se deixa abalar Não se deixa abalar Não, não Incrível, notório com trap Mudou de vida Por isso como um astronauta Eu vejo tudo lá de cima Tô no espaço Fumando a bomba com ela do meu lado Não sei se o tempo passa Eu sei que eu sonho acordado Sonhava com a mansão Hoje é sonho realizado Não tem ideia, mano É sem papo por usar Eu tô no espaço Fumando a bomba com ela do meu lado Oh, 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 oh Obrigado.